Vamos continuar no programa, porque vem ele aí, Cleiton Lacerda, Brasil! Cleiton Lacerda! Ela mora numa família da alta sociedade, Estuda medicina lá na faculdade, Frequenta lugar novo, pois é filho de banqueiro, Ela se amarra na pegada do vaqueiro. Cleiton Lacerda, Essa é a pegada, Só toma o de bar, só montar cavalo bom, Chateu, bota, vivelão, tem o paredão do som, Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira, E a galera grita, olha a patricinha vaqueira, Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira, E a galera grita, olha a patricinha vaqueira, Ela mora numa família da alta sociedade, Estuda medicina lá na faculdade, Frequenta lugar novo, pois é filho de banqueiro, Ela se amarra na pegada. Ela mora numa família da alta sociedade, Estuda medicina lá na faculdade, Frequenta lugar novo, pois é filho de banqueiro, Ela se amarra na pegada do vaqueiro. Só toma o de bar, só montar cavalo bom, Chateu, bota, vivelão, tem o paredão do som, Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira, E a galera grita, olha a patricinha vaqueira, Festa de vaquejada, ela ostenta na zoeira, E a galera grita, olha a patricinha vaqueira, Ela mora numa família da alta sociedade, Estuda medicina lá na faculdade, Frequenta lugar novo, pois é filho de banqueiro, Ela se amarra, Ela mora numa família da alta sociedade, Estuda medicina lá na faculdade, Frequenta lugar novo, pois é filho de banqueiro, Ela se amarra na pegada do vaqueiro. Aqui só toca sucesso! Três, dois, dois, quatro, três! Biscinho! Nossa, caixa é da paixão! Porta do Cley e todas as cerdas! Essa é a pegada! Meu Deus! Alô! Tô ligando agora pra saber Tô morrendo de saudades, tô querendo te ver Vamos pro cinema, a noite tá tão linda Tô querendo a dor, só você Pra deixar gostoso, caminhar na praça Vamos lá pro shopping, depois lá em casa Eu preciso amor, diz que vem agora Já tô me arrumando, vê se não demora Pode vir meu bebê, se é pronta vem logo me amar Só no love, love como é bom te amar É rapidinho, vou te buscar Avisa sua mãe, hoje você não volta Se é pronta vem logo me amar Só no love, love como é bom te amar É rapidinho, vou te buscar Pra deixar gostoso, caminhar na praça Vamos lá pro shopping, depois lá em casa Eu preciso amor, diz que vem agora Já tô me arrumando, vê se não demora Pode vir meu bebê, se é pronta vem logo me amar Só no love, love como é bom te amar É rapidinho, vou te buscar Avisa sua mãe, hoje você não volta Se é pronta vem logo me amar Só no love, love como é bom te amar É rapidinho, é rapidinho, vou te buscar Avisa sua mãe, hoje você não volta Legal, Cleito Lacerda Legal, Cleito Lacerda Olha o CD do Busão tá em todas as lojas Lançamento da CD CD, Cleito Lacerda Tá aqui ó É nosso amigo Fuscão né Nerva É Fuscão da CD CD do Brasil Tá aí CDzão né Isso mesmo, gravado no Taboão da Serra Como é que é? Gravado no Taboão da Serra Ah é o ao vivo né? É o ao vivo, é o CD do DVD CD do DVD Isso, é o CD do DVD Legal, como é que tá as Minas Gerais Graças a Deus Cheguei de lá agora Fiquei lá um mês por aí Eu vi você postando as fotos montadas no cavalo Também Em algumas você tava montada no cavalo Em outras no cavalo Sempre montada no cavalo Sempre montada no cavalo Fica aí mineiro É eu vejo você sempre aí nas fotos Montado nos cavalos Ver os cavalos montados Você é verdade, é verdade Nerva, muito obrigado Quero te agradecer sempre, sempre pelo convite Por estar aqui no seu programa Hoje não é um dia muito legal pra mim Tô um pouco triste aí com o acontecimento do meu amigo Cristiano Neves aí Com tudo que aconteceu Acho que bastante gente sabe aí que o Cristiano Semana passada nós falamos, né? Como o programa é gravado Então no dia do acontecimento nós falamos Verdade Foi o Ademir Teixeira Isso, isso Que era um empresário, um acidente Pessoa É a obra, né? Mas é a vida, né? É Mas estamos juntos Às vezes nós não aceitamos, né? Mas quem somos nós, né? Pra não Com certeza, Nerva Com certeza Você que é um defensor aí da nossa pátria Sempre está junto Já passamos momentos bons e momentos ruins juntos Você sabe disso Já comemos ovo cru e ovo bem assado Com certeza, Nerva Telefone pra senhor Fala com o Nerva Silva Fala pra gente aí Eu acho a Matilde E não resolve tudo Na hora Vamos aplaudir Cleiton Lacerda Luba Tchau 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 Tchau